Olha, nós vamos receber agora em nossos estúdios o secretário de Segurança Pública de Alagoas, o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, que assumiu, inclusive, a pasta esta semana. E nós já vamos conversar, trazer algumas informações importantes sobre suas ações. Ele que já assumiu essa pasta, inclusive, a deixou em 2016, quando assumiu o Coronel Lima Júnior, e agora volta a pasta mais uma vez. Doutor Alfredo, mais uma vez, boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade aqui no nosso programa, seja bem-vindo. Olha, Wilson, eu te agradeço em nome da Segurança Pública, aproveito para dar os parabéns por esses gloriosos 29 anos da TV Pajussara, dizer que é muito importante um meio de comunicação como esse, que age com responsabilidade e informação verdadeira. Muito obrigado, doutor Alfredo, obrigado pelas felicitações. Doutor Alfredo, o senhor volta a pasta depois desses anos todos longe da pasta, e foi impedido na época por conta de ser membro do Ministério Público, aquelas questões todas, todos nós já sabemos. O senhor volta agora, volta com a mesma força, com aquelas mesmas ações, do que o senhor não teve tempo, inclusive, de concluir naquela época. O senhor já começou, inclusive, eu até lembrava do seu saudoso pai, doutor Carlos Mendonça, que dizia muito a mim, o senhor, o Alfredo gosta de ir no fronte. E isso é o chamado mata-pai, porque quando eu fico em casa, no rádio, ouvindo, lembra disso que ele falava isso com o meu, dizia que a preocupação do senhor gosta de estar na ponta da lança, junto com os guerreiros policiais. Isso não seria um risco grande para o secretário ou é a sua forma de agir, doutor Alfredo? Olha isso, eu nunca aprendi na vida a mandar, eu gosto de estar junto para dar o exemplo. Nós temos alguns eixos na segurança pública que iremos fortalecer. Combate a homicídios, porque isso é um indicador mundial de como é a localidade, se é pacífica ou violenta. Combate ao crime contra a mulher, essa pandemia, ela trouxe um aumento na violência contra a mulher também de forma nacional. Combate ao crime de entorpecentes, tráfico de drogas, combate às organizações criminosas, aos crimes sexuais e aos crimes patrimoniais. Esses são os eixos do enfrentamento à criminalidade que iremos fortalecer. E claro, sempre que possível, estar junto para mostrar o apoio. Segundo é a valorização profissional. Não dá para ter uma segurança eficiente sem valorizar o profissional. E o terceiro é a modernização de estruturas, equipamentos. E o quarto é a inteligência. Uma polícia inteligente, um sistema de segurança inteligente dá resultados mais eficientes. O Alfredo do passado é o mesmo Alfredo do presente. Eu estarei perto, apoiando e principalmente assumindo as responsabilidades. Doutor Alfredo, o senhor começou inclusive com a ação bastante contundente lá em União dos Palmares, onde havia inclusive várias reclamações da criminalidade, drogas, enfim, bagunças, enfim, alguns pontos precisos lá de União dos Palmares. E o senhor inclusive já começou com essa ação. Outras ações irão acontecer em outros municípios, inclusive capital? Olha, ontem estivemos presente em Penedo com várias instituições. Foi muito importante, fizemos uma operação integrada também lá. E por que iniciamos com a União dos Palmares? A União dos Palmares, infelizmente, começou esse ano tendo homicídios. E nós estamos trabalhando com a inteligência para dar os resultados concretos. Já representamos pela prisão daqueles que estão cometendo esses homicídios. Estamos esperando o poder judiciário. Será muito importante essa resposta. E estamos lá com a presença policial para dizer aos criminosos que estamos de olho neles. Não vai cometer crime e ficar impune, não. Essa é uma ação permanente. Vamos fazer uma marcação cerrada para diminuir a criminalidade e mostrar ao cidadão de bem que Alagoas é um Estado pacífico. Perfeito. Doutor Alfredo, nós separamos aqui um trecho de uma matéria que nós trouxemos agora há pouco e o senhor deve conhecer muito bem, os guerreiros da bandeira 2, os taxistas. E aí tivemos o caso aí. Deixa eu soltar um pouquinho só para o senhor acompanhar. Por favor, pode soltar. Bom, segurança tem, mas não adianta. A polícia trabalha, prende e a justiça solta. Não adianta. Não é? Não adianta. Tem que ter uma lei mais rigorosa. Está aí o policial trabalhando. Prende o ladrão no outro dia e a justiça solta. O policial está tudo trabalhando. Estão fazendo a parte dele. Prende o bandido. A justiça solta. É complicado. A vida da gente é complicada. Nós estamos na mão dos bandidos. Você não pode utilizar de uma arma para se defender. Você não pode. Mas o bandido pode entrar com a arma e te matar. Quantas vezes o senhor já foi assaltado? Isso, completei as 20 agora. Muito bem. Só para a gente poder trazer essa informação, 20 vezes assaltado, quer dizer, 19, o secretário, só um pouquinho mais para frente aqui, para a gente poder... Isso, isso. Aí está legal. Muito bem. Só para a gente poder enquadrar melhor. Esse senhor, inclusive, ele fez o que a gente não recomenda, que é agir, enfim, ele reagiu ao assalto porque disse que não vai entregar o carro por conta dos filhos e muito mais. E o que ele está dizendo aqui, eu acho que talvez seja um desabafo e, logicamente, o senhor não depende, isso vale da legislação de uma forma em geral, que é aquela sensação de impunidade que talvez o próprio policial sente, o senhor está na ponta de lança com eles e já deve ter compreendido disso, mas como promotor de justiça também já deve ter percebido as questões das leis, dessa frouxidão do processo penal, de que o bandido vai lá preso, depois tem a audiência de custódia, ele está solto e o policial prende ele 20, 30, 40 vezes. E esse rapaz, esse guerreiro, foi assaltado 20 vezes. Secretário, teremos ações, como o senhor fez da outra vez, que acabou coibindo, sufocando, gerando praticamente os assaltos aos guerreiros da bandeira 12, os taxistas, os motores de aplicativos? Claro, isso é um objetivo principal da segurança pública. Infelizmente, a nossa legislação cada vez mais protege o criminoso. Infelizmente, essa é uma realidade. Claro que tem pessoas que batem palmas para uma legislação frouxa. Não é o meu caso. A audiência de custódia, por exemplo, é decorrente de uma prisão efetuada pela polícia. E há um índice natural diante da legislação de soltura. Isso causa um desânimo muito grande para quem está lá na ponta trabalhando. Eu, pessoalmente, sou contra a audiência de custódia. Essa é uma opinião pessoal minha. Acho que é um privilégio muito grande para determinadas pessoas. E crime tem que ser combatido com dureza mesmo. Claro que com legalidade, mas com a mão forte do Estado. Nós não podemos permitir que a criminalidade tenha mais vantagens do que o cidadão de bem. Então, aquele sangue mostrado ali no carro era um trabalhador sustentando dignamente a família, vai lá o bandido para tirar a vida e roubar o seu bem. A legislação tem que tratar isso de forma firme. Só que isso não está ao nosso alcance. Isso compete aos deputados, senadores. Nós vamos trabalhar para cumprir a lei existente. E a polícia levará sempre que possível o seu recado ao criminoso. Mostrando que lugar de criminoso é ficar quietinho, respeitando a lei. No Estado de Alagoas, esses últimos anos, tem sido, ano após ano, um recado muito claro que a polícia, o sistema de segurança, ele tem mostrado que é possível você diminuir a criminalidade. E é esse caminho que nós vamos percorrer. Alagoas sempre foi um Estado seguro. Maceió sempre foi uma capital bacana, boa para se viver. Portanto, acabar com essa safadeza de no muro da esquina ter aqui quem manda é facção tal, ali quem manda é facção Y. Acho que esse tempo já passou. Quem manda mesmo é o Estado e o cidadão de bem. bandido tem que respeitar a polícia e a lei. Muito bem. Em relação a operações contra facções, como o senhor bem citou, aquela esquina ali é comandada e é, enfim, cercada ali quem manda é o fulano X da facção Y, ou X e tal. Isso acaba com a sua... O coronel Lima Júnior fez um brilhante trabalho, logicamente, e fará parte, inclusive, da equipe, terámos mudanças na equipe. Como é que vai funcionar isso, doutor Alfredo? Primeiro que, nos meus últimos 13 anos, eu me dediquei a trabalhar contra as facções criminosas até que fui eleito presidente nacional do grupo de combate às organizações criminosas. Segundo, que facção criminosa nenhuma é mais forte do que o Estado. Então, aonde vocês virem pela cidade, pelos municípios, aqui quem manda é facção e tal, fique na certeza. Já está tudo mapeado e nós vamos enfrentar. E vamos tirar de circulação esses criminosos que se acham poderosos. Segundo, que eu não costumo fazer grandes modificações. Muitos dos que estão aí fizeram parte da minha primeira gestão, inclusive o secretário Lima Júnior. Nós vamos ter uma modificação na polícia militar. O governador já tinha me alertado sobre a aposentadoria do atual comandante. Do coronel Marcos Sampaio. Por isso, nós teremos essa reformulação na polícia militar. Na polícia civil, no corpo de bombeiros e na perícia, nós continuaremos com os mesmos dirigentes, que já faziam parte da nossa equipe anteriormente, e vamos dar prosseguimento ao trabalho. É claro, cada secretário tem um perfil. E eu levarei adiante o perfil que eu sempre tive. Um perfil operacional e que gosta de apresentar resultados. Muito bem. A questão da lei seca, por exemplo, volta com mais força, então, a partir desse comecinho do ano, com a sua volta à secretaria? A lei seca é um instrumento muito importante de conscientização, diminuição de acidentes e prevenção também desses acidentes. A lei seca presente, independente, atuante, ela faz a conscientização daqueles que temem de respeitar a legislação. E aí pode ser qualquer um. Não interessa. A lei seca, ela não escolhe cliente. Ela termina alcançando quem está desrespeitando. Continuará cada vez mais fortalecida, fazendo o seu papel em parceria com o órgão de trânsito, que é o DETRAN. Muito bem. Em relação às questões, voltando às questões, nós estamos recebendo muitas ligações. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa grande audiência de pessoas que são, por exemplo, de alguns residenciais que foram entregues recentemente pela Prefeitura no ano passado. E essas pessoas estão desesperadas, doutor Alfredo, por quê? Elas estão entrando num local digno, que não tinham antes, que foi, inclusive, construído com a Prefeitura, com as condições todas, enfim. Porém, elas estão numa dificuldade grande de poder manter, inclusive, sua dignidade ali. Por quê? Como o senhor bem disse, a facção coloca lá as suas letras e tal, enfim, aquelas numerações, e eles acabam ficando reféns. Isso tem acontecido em três, eu não vou dizer aqui, por uma questão de segurança, mas depois eu te passo, porque a população está mandando para a gente. São três conjuntos residenciais em que dizem que lá as pessoas saem de casa. Você sai de casa, que agora a casa é minha. Sou eu que mando aqui, ninguém manda aqui, não. E a pessoa tem que sair de casa para não morrer. Esses moradores podem ficar tranquilos. Na sexta-feira, chamei vários setores da inteligência, mandei mapear as cidades que têm localidades com essas inscrições e que estamos recebendo também no Disque Denúncia essas ocorrências. E nós iremos fazer um grande trabalho e vocês irão ver que isso é coisa de maluqueiro. Nós não iremos permitir que a população fique amedrontada, porque não existe essa necessidade. Vamos mostrar que a polícia vai estar presente e a tranquilidade vai ser estabelecida. Isso foi uma das razões, por exemplo, de eu ter ido à União dos Palmares. Lá tem bandido dizendo que é de facção A, outro dizendo que é de facção B, daqui manda um, daqui manda outro. Podem ficar tranquilos. Daqui a pouco fomos com a ostensividade, daqui a pouco iremos com a inteligência, iremos resgatar todos vocês para o caminho do bem lá no presídio. Muito bem, excelente, secretário. Secretário, o senhor falou que não faz muitas mudanças ou grandes mudanças, mas, por exemplo, os batalhões, todos os comandantes dos batalhões continuam, por exemplo, não há nenhuma mudança, nenhuma mexida aqui e ali. O senhor tem como adiantar alguma coisa? O comandante da Polícia Militar esteve comigo hoje pela manhã, conversamos, dialogamos pelo fortalecimento da Polícia Militar, assim como eu fiz na sexta-feira com o doutor Paulo Serqueira em relação à Polícia Civil, o coronel André Madeiro no Bombeiro Militar e o nosso perito-geral, o doutor Manuel. Conversei hoje, tomará posse na transmissão de cargo amanhã ou depois, vai depender só da burocracia e estávamos conversando sobre batalhões. O BOP, nós acertamos a permanência do coronel Monte, que é um grande profissional, conversamos especificamente sobre a rádio-patrulha, ele irá fazer um convite a um oficial, vou deixar ele transmitir esse convite, porque cabe ao comandante-geral, assim como também fazer um convite ao atual comandante da RP para um local também de destaque, já que está fazendo um grande trabalho. E, claro, outras modificações que foram sugeridas pelo comandante-geral e que são muito importantes para nós oxigenarmos cada vez mais as operações. Eu tenho hoje mais maturidade e tenho conhecimento quem são as peças principais para fazer acontecer a segurança pública. Aqui na casa, por exemplo, tem um oficial que eu tenho a maior admiração, o coronel Marlon. Faço questão que o coronel Marlon esteja em linha de frente, trabalhando pela diminuição da criminalidade. Coronel do Vale é um grande oficial que tem um perfil operacional muito bom. Então, assim, se eu fosse citar nome a nome, eu iria passar aqui o restante do dia. Nós também temos grandes agentes da segurança pública na civil que serão realocados, porque perfil operacional é muito importante para o meu estilo. Eu quero que a população sinta a presença da polícia com resultados eficientes. É claro, isso está havendo atualmente e nós queremos reforçar. Através do 181, só para a gente encerrar por conta do nosso tempo, o 181 durante muito tempo e continua, inclusive, com essa credibilidade. Por quê? Porque todas as denúncias da população através do 181, essas denúncias eram checadas e, logicamente, dava-se, inclusive, objetivava as ações e depois prisões. Então, a população se sentia útil e dizia assim, bom, o que eu falo, a polícia realmente me escuta e vai lá. Isso continua? Continua. O disco e denúncia é fundamental para que nós tenhamos ainda mais eficiência nas ações de inteligência e é um grande instrumento. Depende da população. Nada do que chega lá é descartado. Nada do que chega lá é deixado de escanteio. Imediatamente vai para a triagem e vai em campo para condicionar se aquele é um fato verdadeiro, possível de ser verdadeiro. E tem sido um instrumento fundamental. Espero que a população continue a ajudar, porque isso direciona a polícia para um trabalho mais eficiente. Doutor Alfredo, quero agradecer mais uma vez aqui a sua disponibilidade, suas informações. Parabéns aí pela nova missão, inclusive, que o senhor acaba de assumir. E o espaço estará sempre à sua disposição. Vou deixar o recado, inclusive, para aqueles que não querem ficar na linha, que agora vão encontrar alguém que vai bater um papo com eles muito legal. Primeiro que a polícia foi feita para tratar bem a comunidade. Ou seja, não tem parceiro melhor do que o sistema de segurança, não. O sistema de segurança está pronto para ajudar o cidadão. Só não gosta da polícia aquele que anda fora da lei. E esses daí serão bastante incomodados, porque a polícia irá combater o crime cada vez com mais eficiência. Parabéns. Parabéns. Muito bem. Doutor Alfredo, mais uma vez, boa tarde. O espaço sempre à sua disposição. Parabéns e até a próxima, se Deus quiser. Eu só queria finalizar... Pois não, fique à vontade. ...dizendo que gostei muito de andar no ônibus. Tá bom. Agora esse ônibus, ele tanto passa em muito quebra-mola, quanto também dá muito freio. É a nossa diretora que dirige, a Vera Valério. Não é mesmo, doutor? Muito bem, diretora. Muito bem. O senhor participou do ônibus, foi muito legal, né? Eu gostei muito. É, muito bem. Espero ser chamado para outros passeios. Vai virar mais vezes, com certeza. Um abraço, doutor Alfredo. Um abraço, grande. Boa tarde, sucesso e bom trabalho para o senhor. Muito bem.